Nestre, nós temos que levar mais a sério a nossa capoeira para que ela se esbanhe, para que ela possa entrar nos Jogos Olímpicos. Olha, nós temos Jogos Olímpicos aí, tem capoeira? Não tem. Tem tanta coisa aí nos Jogos Olímpicos disputando as Olimpíadas e assim nós estamos aqui, parados. Por quê? Porque estamos nem brincadeira. Nós temos que preparar, tem que ter mestre preparado para treinar, para jogo, para disputar. Defender a nossa divisa, a nossa bandeira, a nossa arte, a nossa luta e com brincadeira não vai dar, quer dizer, não vai dar. Eles acharam ruim. Não, porque não sei o quê e tudo e tal. Eu falei, olha, os escravos não inventaram isso para brincadeira não, para defender a vida deles, como luta. e ela está ingressada nos Conselhos Nacionais dos Esportes. Eu digo, como luta e não como brincadeira. Não é porque nós temos a nossa ginga e isso aquilo outro não, porque todos eles têm. O Boxe não tem o seu bailado? O Taquindor não tem os seus bailados? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é dança, é a dança da morte. Ela mata, ela quebra, ela aleja, ela arrebenta. Já vi uma gente morrer e a gente procurar qual foi o golpe que matou e não achamos. de tão rápido que veio. Então, a gente precisa levar isso mais a sério. Vocês são jovens? Estão dentro da capoeira? Você via como é que eu ensinava dentro da Lei Áurea? Como é que era? Eu, o jacaré e tudo mais. Era assim, encostava todo mundo e falava. Primeiro lugar, a escola. Não era isso que eu falava? Depois, o esporte. Você tem que ir bem. É melhor você ir ruim na capoeira do que você ir ruim na escola. Primeiro ruim, a gente tem que beber. Bom, na escola e depois o resto da gente leva. Mas sempre ensinei aquilo lá com respeito e com ordem. É luta. Aqui não tem dança. Como eram meus batizados? Terminar. Fala, olha, quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entre. E agora é roda de mestre, professor. Ninguém vai segurar o pé para ninguém não. Saia fora. Teve alguma coisa? Nunca morreu ninguém. Você chegou e desmaio, desmaio. Outro chegou e quebrou o braço do outro. E aquela confusão toda e tudo. Mas essa coisa é do esporte. Essa coisa é da... O que é um braço quebrado? Não é nada.